Vai descartar comigo, vai descartar No primeiro beijo que ela deu, a química bateu Do beijo foi pra cama e não deu outra No sorriso que ela me deu, não sei o que aconteceu Tirou o brilho de todas as bocas Logo eu que não valia nada, se dissesse eu te amo eu vaza Mas olhando ela assim na minha cama, diz aí como é que não ama É que ela fez de um jeito, que detonou meus planos de solteiro É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, ela senta, senta com amor Aí Zé, nós gosta de fofoca e de fazer hit Você senta aí, porque lá vem história, hein Logo eu que não valia nada, se dissesse eu te amo eu vazava Mas olhando ela assim na minha cama, diz aí como é que não ama É que ela fez de um jeito, que detonou meus planos de solteiro É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou Estourado ou explodido? Vocês que escolhem The End Fim